Você já viu misturas de pitbull com salsichinha? Ou ainda de um labrador com um pequeno chihuahua? Pois é, essas cruzas, apesar de estranhas, são sim possíveis. E hoje eu vou mostrar para vocês várias dessas misturas bastante peculiares. Algumas até mesmo que a gente se pergunta como foi possível acontecer. E para você ver todas elas, assiste esse vídeo até o final e dá um like que você ajuda bastante esse canal a trazer cada dia mais conteúdo. Bom, nós hoje vamos ver algumas misturas de raças bem diferentes, sendo que algumas são de cães bem grandes com cães bem pequenos. E apesar de parecer estranho, isso é sim possível. Contudo, não é recomendado de forma alguma, principalmente se o cachorro menor for a fêmea. Eu mesmo já vi casos assim acontecerem e sempre acabam precisando de uma cesárea. E nós também veremos alguns outros mix de cães que ficaram com a aparência peculiar. Mas, sem mais delongas, vamos às misturas de cães mais improváveis do mundo. Boxer com Dash Haunt Então, para quem não sabe, o Dash Haunt é o nome daquele cachorro que nós conhecemos popularmente como salsichinha. Ele é um cachorro de pequeno porte e é muito querido aqui no Brasil. E o Boxer já é um cachorro de grande porte e é um animal bem forte. Mas como ficaria uma mestiçagem dessas duas raças tão diferentes? Bom, ficaria assim. Bem interessante, não é mesmo? Esse cachorro ficou bem diferente dos dois cães que formam ele, mas eu realmente achei ele com um fenótipo legal para um cão de pequeno porte. E eu tenho certeza que se eu não falasse a mistura que compõe esse cachorro, nenhum de vocês adivinharia qual a mestiçagem dele. Pug com Dash Haunt Bom, o Pug é um cachorrinho bem pequeno, meio abuldogado e que tem um focinho extremamente curto. E a mistura desse cachorro com o Dash Haunt fica assim. E aquela questão, os dois cães são de pequeno porte, então não é uma mistura difícil de acontecer na prática, como várias outras aqui nesse vídeo. Mas, como os cães são bem diferentes, a mistura deles acaba ficando muito peculiar. E bom, como vocês conseguem ver, esse cão acabou ficando com um focinho mediano. Isso é bom, porque uma das coisas mais complicadas no Pug é exatamente o fato do Pug ter um focinho tão curto que deixa a sua respiração difícil. E nesse sentido, foi bem interessante esse cachorro ter puxado um focinho um pouco maior. Labrador com Chihuahua Bom, o Labrador é um cão de companhia bem conhecido mundialmente por ser extremamente dócil. Mas, ele é com certeza um cachorro bastante grande, podendo passar dos 30 quilos. E o Chihuahua é um cachorro muito pequeno. Então, uma mestiçagem assim não é comum. Mas, quando acontece, ela fica dessa forma. E esse é um dos casos mais interessantes, porque apesar do corpo e da pelagem entregarem a mestiçagem com o Labrador, o focinho e a cabeça desse cachorro são uma versão maior do focinho do Chihuahua. E assim, em questão de beleza, esse cachorro certamente não ganharia um campeonato de cachorro mais bonito. Mas, ele poderia ser sim um bom cão de companhia. E galera, um recado rápido aqui. Para quem não sabe, eu montei um canal secundário chamado Vida Canina. E lá vamos abordar vários assuntos que eu geralmente não falo por aqui. Então, me dá essa força se inscrevendo lá e dando um like nos vídeos. Eu vou colocar o link do vídeo na descrição aqui e no primeiro comentário fixado. Mas, voltando aos mix de raças... Pastor Alemão com Lulu da Pomerânia O Pastor Alemão é uma das raças policiais mais poderosas do mundo, sendo um cão grande e forte e com o equilíbrio entre força e velocidade que pouquíssimas raças de cães têm. Sendo, inclusive, o cão de guarda mais inteligente do mundo. Já o Lulu da Pomerânia é um cachorro bem pequeno e conhecido por sua aparência frágil e convidativa. Ou seja, é um cão conhecido por sua beleza e fragilidade. E se eu misturo essas duas raças tão diferentes, o resultado é esse aí. Um cachorro muito bonito, mas com aparência frágil. E assim, eu pessoalmente não curto muito cães assim, mas acho que para quem gosta de um cachorro pequeno e bonito, essa mistura serviria muito bem. Já que, com certeza, esse mix é um dos mais bonitos aqui do vídeo e é mais bonito até mesmo que a imensa maioria das raças de cães que existem. Shiba Inu com Chihuahua O Shiba Inu, para quem não o conhece, é um cachorro muito semelhante ao Akita Inu, mas de porte muito menor se comparado ao Akita. Ou seja, ele é um cão pequeno também. E a mistura desse cachorro com o Chihuahua fica assim. E da mesma forma como aconteceu com a mestiçagem anterior, essa aí também tem uma aparência muito bonita e eu não duvido nada que a maioria de vocês que gostam de cães pequenos amariam ter esse cachorro. Eu mesmo conheço muita gente que até mesmo pagaria por um cão com esse fenótipo. Mas, em resumo, ficou um cachorro pequeno e muito bonito. Waymaraner com Dash Hound O Waymaraner é um cão muito alto, podendo chegar a 70 centímetros e pesar até 40 quilos. Então, ele pode ser considerado um cão de grande porte. E o Salsicha, como sabemos, é um cão de porte pequeno. E por incrível que pareça, a mistura dos dois fica assim. E esse caso é bem curioso, porque ele ficou um animal bem baixinho, mostrando que sua altura veio toda do Dash Hound, mas sua aparência ficou claramente diferente dos dois cães. Mas, claro, se formos comparar, ele vai ter puxado bem mais o Salsicha do que o Waymaraner. E esse é um dos mix mais diferentes que temos nesse vídeo. Mas, ainda, ficou um cachorrinho bem legal para quem gosta de cães com as patas mais curtas. Galgo Italiano com Dash Hound O Galgo Italiano é um cachorro muito magro e alto para o seu peso, sendo, inclusive, essa a característica que mais chama a atenção nessa raça. E quando você é mestiça essa raça com Salsichinha, o resultado é esse aqui. Um cachorro que lembra tanto o Salsicha quanto o Galgo. Ele é mais alto do que seria um Salsicha, mas ele é mais robusto do que um Galgo Italiano seria. Então, dá para dizer que esse cachorro ficou sim em um meio termo. Pastor Alemão com Dash Hound Bom, nós já vimos a mistura do Pastor Alemão com o Lulu da Pomerânia. E agora vamos ver a mistura dele com outro cão pequeno. E a mistura do Pastor Alemão com o Dash Hound ficou assim, bem semelhante àqueles vira-latas clássicos. E aposto que você já viu algum cachorro bem parecido com esse por aí. Labrador com Dash Hound. Mais um mix de Labrador, mas dessa vez com Salsichinha. E a mistura desses cães ficou assim. E é outra mistura que acabou ficando com aquela cara de vira-lata clássico. Lulu da Pomerânia com Chihuahua. Bom, esse aí ficou bem interessante. E assim, para quem gosta de cães pequenos, acho que a aparência dele ficou sim muito legal. E eu acredito realmente que essa mistura faria muito sucesso, principalmente em apartamentos. Boxer com Pug. Essa aqui também é uma mestiçagem muito diferente, já que se tratam de cães de porte muito distintos. E o interessante é que o focinho desse cachorro ficou parecendo o focinho dos Pugs mais antigos. O que mostra que talvez a inserção de outras raças no Pug seja interessante para voltar um pouco do focinho original desse animal. Mas claro que eu não estou falando de misturar ele com Boxer para isso. Mas sim misturar com outras raças que também possam ter um efeito semelhante, mas que tenha um porte mais proporcional ao do Pug. Beagle com Pug. Bom, para quem não conhece o Beagle, ele é um cachorro pequeno, mas bastante bonito. E extremamente teimoso. E quando se mistura essa raça com Pug, o resultado é esse. Um cachorro com aparência bem diferenciada e muito peculiar. Sendo que ele não lembra muito nenhuma das duas raças que formam ele. Mas ainda assim, ele possui um aspecto único e muito bacana. Labrador com Poodle. Bom, o Poodle é um cão de porte médio, mais conhecido por conta de sua pelagem. E quando se mestiça um Poodle com um labrador, o resultado é esse. E o mais interessante é que essa mestiçagem se tornou tão comum que em alguns lugares até mesmo é possível ver esses cães sendo vendidos com o nome de Labradoodle, como se fossem algum tipo de raça nova. Ou seja, claramente, esse é um mix que já caiu no gosto popular em alguns países. Pitbull com Dash Haunt. Bom, o Pitbull é um cão com musculatura poderosa, sendo uma das raças com mais força proporcionalmente ao seu peso. Mas se você mestiçar um poderoso cão, como um Pitbull, com um cachorrinho pequeno como Salsicha, qual seria o resultado? Bom, o resultado é esse cachorro com cara de Pitbull e corpo de Salsicha que vocês estão vendo aí na tela. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. E muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E aí E aí E aí E aí